Recentemente saiu na mídia, professor, que o governo do estado e o CRUESP estavam planejando uma forma de aumentar a inclusão social nas nossas universidades estaduais paulistas. Seria uma resposta até a cota de 50% das vagas destinadas a alunos de escola pública e também a reserva étnica das universidades federais. Como candidato, a nossa pergunta é como o senhor se posiciona em relação às políticas que foram colocadas pelo governo do estado e pelo CRUESP de inclusão e também com relação às cotas e de que forma o senhor pretende conduzir essa discussão na universidade. Além disso, gostaríamos de saber se o seu programa, ele contempla algum plano para a integração dos alunos provenientes de escola pública, que é a universidade, que eventualmente sejam aprovados no vestibular ou em formas alternativas de ingresso. E não só a integração, mas também o apoio financeiro desses alunos. Perfeito. E aí nós retornamos um pouquinho à questão da primeira pergunta, eu acho que é fundamental isso. Então, o que tem acontecido é que a sociedade brasileira evoluiu, amadureceu e reconheceu que injustiças do passado precisam ser corrigidas, ser natural e que nós precisamos fazer mais inclusão social. Que a diversidade no campus é importante e a universidade é um meio de ascensão social no mundo moderno, não há outra maneira. Nós queremos fazer isso. O que eu acho que precisa ser respeitado é, essa inclusão, ela precisa ser feita com autonomia universitária. Equilibrar essa equação não é uma coisa simples e trivial. Precisa a comunidade discutir e apresentar boas sugestões. Isso feito de maneira imposta, como foi feito para as federais, corre-se risco de perder qualidade, de perder autonomia universitária e de ideias novas e criativas não serem implementadas. Porque você tem que cumprir uma lei e, às vezes, para cumprir essa lei, você deixa de fazer uma coisa saudável. O mesmo ponto que a gente estava falando do tempo da CAPES. Quando você tem um tempo para concluir a pós-graduação, pode não ser a melhor maneira de você terminar um trabalho científico, é com data marcada. Então, a mesma coisa vale aqui. A nossa ideia é, primeiro, defendemos a inclusão social, defendemos que o governo tenha que ter projetos para isso mesmo. A sociedade tem que cobrar isso da universidade, está correto. Mas nós também defendemos que cada universidade deve ter a sua maneira de fazer isso. E essa autonomia universitária precisa ser respeitada. Aparentemente, o governo do Estado chamou as três universidades para conversar sobre isso e ele está apresentando um projeto em conjunto com as três universidades que nós teremos que amadurecer rapidamente nesse primeiro semestre para dar uma resposta. Eu não diria nem uma resposta federal, uma resposta para a sociedade que espera da universidade pública, uma resposta em relação a isso. Então, a minha posição é completamente favorável à inclusão social, completamente favorável à inclusão da escola pública e completamente favorável à autonomia universitária. Para equilibrar essa equação, é a comunidade que vai dizer qual que é a melhor fórmula. Eu tenho certeza que a Unicamp tem formas criativas de fazer isso. E o Profis foi um exemplo que nós demos para a sociedade de como isso deve ser feito. Tanto que, nessa fórmula do governo do Estado, ele está usando como base o Profis, que foi um experimento nosso que ainda está em andamento, mas tem se mostrado uma coisa de sucesso. Eu acho que isso vai ser importante. Por quê? Existe uma diferenciação quando você recebe um aluno da escola pública, o grau de conhecimento que ele tem. Isso precisa ser feito de uma maneira equilibrada e o Profis faz isso dessa maneira equilibrada. E aqui dentro, nesses primeiros dois anos, você vai poder selecionar as pessoas, as pessoas vão conhecer as diversas áreas e vão fazer opções por diversas áreas. Além disso, tem a vantagem de, nesses primeiros dois anos, a gente dar uma formação geral para a pessoa, que eu acho fantástico. Eu sempre defendo isso. Acho que o cidadão do século XXI, ele tem que ter conhecimento geral das coisas e a universidade tem que propiciar isso a ele. E o Profis, eu acho que vai ajudar a fazer isso. Então, eu acho que esse projeto, ele vem corrigir um defeito nosso de muito cedo colocar o aluno numa área específica e ele vem favorecer a inclusão de pessoas e vem fortalecer a autonomia universitária. Então, eu acho que ele é um projeto muito bom, mas ele precisa ser discutido na universidade. E minha posição é ampliar o máximo possível essa discussão, mas também dizer que nós temos um prazo para fazer isso. Não vamos poder arrastar essa discussão por anos, não. Ela vai precisar ser feita nos próximos meses e eu tenho certeza que nós estamos maduros para isso, para dar uma resposta para a sociedade.